Onde tem WhatsApp, aqui é WeChat. Onde tem Google, aqui é Baidu. Onde é Amazon, na China, é Taobao. O país conseguiu criar a sua própria versão dos aplicativos e plataformas da internet. Quando a gente chega aqui, o desafio não é só se adaptar ao fuso horário ou à comida, mas também é reaprender a utilizar a internet do jeito chinês. É interessante porque o país está inovando muito também e criou, por exemplo, o modelo da Super Apps. O que é isso? São super aplicativos dentro dos quais a gente consegue fazer qualquer coisa. Pagamentos, rede social, falar com outras pessoas, ou seja, tudo o que a gente precisa, inclusive de economia compartilhada, estão dentro desses aplicativos.